Fala galera, beleza? Aqui quem fala é o AliArts. Seguinte, a Blakestop.com, a melhor loja do Brasil, está comprando e vendendo skins com os melhores preços do mercado. Faz o pregredo nas suas skins antigas, compra o seu inventário completo e 100% confiável. Utilizando o cupom ALIARTS1, você vai adquirir mais desconto nas suas compras. Então, entra no link da descrição e não perde essa oportunidade. O KN God contra 3, derrubou o primeiro, já encontrou o segundo. KNG não viu, não espotou o jogador e agora sim, pelo áudio, ele consegue reconhecer. 2 contra 1, a C4 está no chão, dá para acreditar ainda. Ele cravou no bombe antigo, tirou a mira na hora. KNG teve o clique, derrubou o Zebt, que tem que tomar cuidado com o Aloni, que está lá pelo fundo. O Aloni não fez o disparo, o KNG pega essa informação e agora vai fechar o jogo. KNG troca tiro com nós, que vocês não aguentam não. E ele fez em fecha o mapa, fecha a série. Tô puxando o B aqui, velho. Vamos já. Calma, calma, calma. Espera o contato dele. Esse aqui é o contato bom. Edu, 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 Edu. Cadê? Dois, dois aqui já. Meu Deus! Meu amigo! Meu Deus! Até a gente irá dentro do bombe, viu? Pode ajustar a costas aí, mano. Tirou? Mano, voltou, parece. Que isso, velho? Nossa, ele está com a C4, velho. Está com a C4, tomou vários tiros. Mas tem comida aí, viu? Três B, três B, velho. Você não viu a cena que rolou, mano? Não se preocupe, não. Pode ser passado para o bombe agora, mano. E morreu. Boi, boi, boi. Ah, Brecht. Que tiro da hora, mano? Ah, não. Deu no bombe, hein, MyBron? Ah, deu no bombe. Caralho, mano. Que jogada bonita. Que jogada bonita, mano. Ah, não, velho. Ah, não. Dá uma W aí, bro. Porra, é nenhum. O que aconteceu? Tinha um cara do bombe, mano. Vocês estão indo de... Esse varado está aqui, velho. Nunca acertei. Oba. Deu no cu. Deu no cu. Não, não acredito. Primeira vez. Não vou enquecer isso. Deu no cu. O cara, cara, com o gol, tropeçou no pé de apoio. Foi mó patifaria aquilo lá, velho. Foi mó patifaria. Então, porra, mano. Se alguém, mano... Tipo, os caras da mó raipada esse MapB aí, mano. Ou o cara tropeçou no pé de apoio em frente ao goleiro, velho. Não tem, mano. Com todo respeito aí. Mas, ô, não tem nem como reclamar. Eu queria ver esse cara no terrão, mano. Esse cara no terrão aí, ele ia fazer o quê, mano? Bora, 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 bora. Preciso. Ah, era pra expl... Era pra explitar, era. Ah, se não entenderam, acho... Não, esquece. Mano, por que o que tem que cagar com tanta mala, hein, velho? Entra o rato. Entra o rato. Dois lindos. Tem que entrar o rato lá, velho. Primeira vez. Dois lindos, dois lindos. Paguei, mano. Ah, não. Com a minha glock fica muito fácil, cara. Dois lindos. Mais um. Tem uma outra liga. Eu ia puxar... Eu ia puxar o rato. Fica bem, fica bem. Peguei. Peguei. Está de lado. Peguei errado. Está de lado. Está de lado, Bernardo. Espera. Estou aqui, Fernando. Espera-se. Mas, por favor. Está de lado. Está de lado. Está de lado. Está de lado. Espera-se. Tô fechado, fodeu Tão aqui Ai, vocês perem, louco Sobe Tão monstros, esse menino Tô mais assistindo Ai, tô morrendo Vem, que droga O dia que eu morrer pra esses malucos aí que nunca jogaram CS e querem narrar, eu paro Calma, calma, calma Tem B, B, B Começou a narrar, eu já era level 20, velho Cima, cima B Cima entrou Falo mesmo Pouco ousado aqui E aí, velho Tá velho Sai, bicho Dois, três, tá velho Boa, mais um, mais um, tá velho Tá meado, tá meado Boa, caralho Tá na van, velho Nossa, mano, que tiro foi esse, velho Morto na sombra Perto e fora Caiu lá, caiu lá Eita, o cara foi banido, ó O maluco tomou vac O maluco tomou vac Tomou vac ao vivo Tomou vac na minha stream Tomou vac na minha stream Tomou vac na minha stream Iiii, tá na tua stream também Iiii, tá na tua stream também Filho de uma puta, filha da puta Vai marar sua mãe de graça Eu tô sozinho, velho Banheiro 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 na boca Dá pé aqui, velho Dá pé aqui, velho Dá pé aqui, velho Dá pé aqui, velho Peguei aqui Nossa, demorou Já porta a água aí, já Outback Com saída Perdeu com saída Perdeu com saída, maluco Perdeu com saída, maluco Perdeu com saída, ó Recurei pra ele, ó Água, água, água É, exatamente Nossa, agora Alho Uitando Tá tudo Mas eu tôastição Brand demons Mastermind Pode pegar o Duto? Você joga ali Pega o Duto Pega o Duto O guarda Oferno Ajuda o att persecution Eu vou Turnt Cadê Pega aí, pega aí. Acosta, 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 acosta. Tem adulto ainda. Pega a perfeitinha no fundo, quer? Pega, pega. Eu digo. Peguei, peguei. Pega aí, tem flash, tem flash. Bomba aqui. Perfeita, pô. Vai, moleque. Galil God, véi. Você tá me ouvindo? Trouxa do caralho. Vai, eu sou merda. Que bala que o pai deu agora, hein? Tem que criar. Peguei um da B. Peguei uma bomba. Fando mal. Gato até. Entrou um tiro de... Que isso, já fui! Tá base. Árvore, pegando a cara. Pega a bomba, pega a bomba. Linda Breche. Esse cara é meia. Caralho, mano. Caralho, mano. Mano, mano. Parece que tem alguém feio no dedo da sua bunda, velho. Por que você tá em pânico, cara? Que isso, velho. Que isso, velho. Que isso, cara? É só tu falar assim, ó. Tem um vermelho, um montanha. Por que você tá em pânico? Me explica. Por que você tá em pânico? Não tô em pânico. É meu jeito de falar. Então muda o teu jeito de falar. Porque o teu jeito de falar é sempre em pânico, cara. Ciburse, ciburse, ciburse. Tava com a restrição. Vou te dar, vou te dar. Ok, ó. Tem, tem aí, galera. Valeu. Tô me ligando, velho. Deixa eu parar. Tá na direita aí. Pera aí. Ah, mano. Para de me ligar aí. Vou aqui, tá me ligando, porra! Alô. O cara com dois de vida lá, velho. Crente net. Aqui tem acesso a quê? Ai. Fazer o pagamento. Tô devendo a net. Ah, o cara morreu meio lá. Tchau, tchau. Tchau, tchau.